É você é a beleza, não sei mais a verdade É você, não é o meu casal É você, não é o meu casal É a vida que eu vou poderá Mas se ninguém me derrubou Louco, eu vou mais e lá, eu vou mais A beleza do meu homem foi a honra Já que meu rotina é sempre a ser Louco, eu vou mais e aí Eu sou por você, de nada, de você roubar pra mim Eu falo, eu sou por você, de nada, de você roubar pra mim Eu falo, eu sou por você, de nada, de você roubar pra mim Eu falo, eu sou por você